Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o enfermeiro Mauro e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os cuidados, higiene e limpeza do coto umbilical. Um grande abraço e venham comigo pessoal! O nenê no interior da barriga da mãe é nutrido pelo cordão umbilical. Através dele passa-se oxigênio, alimentação, que vão manter a vida deste bebê na vida intrauterina. Com o seu nascimento existe a necessidade de se romper o cordão umbilical. O médico vai ali, corta. Ao realizar o corte do cordão umbilical, ele coloca um clamper. Veja essa imagem que eu vou estar projetando agora para vocês. O médico obstetra vai, clampeia a ponta do cordão umbilical, que agora vai passar a chamar-se coto umbilical. Este coto umbilical, ele tem ali por volta de 5, 6 centímetros aproximados. Quando o nenê está no interior do hospital, a equipe de enfermagem vai, faz a higiene local, orienta os pais. Inclusive, na hora do nenê ir para casa, existe ali um acompanhamento de toda a equipe que orienta esses papais como fazer a higiene e os cuidados com o coto umbilical. Porém, muitos papais, sobretudo de primeira viagem, ao chegarem em casa, ficam com medo de fazer essa higiene. Uns tem medo, outros não sabem e assim por diante. No vídeo de hoje, eu estarei ensinando a vocês como fazer para estarmos limpando e higienizando da forma mais adequada o coto umbilical deste nenê. Essa semana, inclusive, dois papais vieram perguntar para mim com dúvidas em relação à limpeza do coto umbilical dos bebês. E, inclusive, um dos papais estava higienizando o coto umbilical com água boricada. Infelizmente, é algo bem complicado e não pode se fazer. Desde já, solicito a vocês que, por favor, estejam se inscrevendo no canal, deixando um like, compartilhando com seus amigos e familiares, para que assim o meu material chegue em mais famílias, em mais lares e ajude a mais pessoas. Porque a plataforma do YouTube vai estar recomendando os meus conteúdos, tá bom? Com relação à limpeza e higiene do cordão umbilical, no caso do coto umbilical, a primeira coisa é higienizar bem as mãos. Vocês vão usar um álcool a 70% e também uma haste com algodão na ponta, no caso o cotonete. Vocês vão embebecer a haste com álcool a 70%, vão passar no entorno do cordão do coto umbilical e também vão passar internamente do coto. Vão passar girando, o outro lado, girando, despreza. De forma bem suave, bem tranquilo, não vai doer, não é para doer. O bebê pode chorar porque o álcool é gelado, mas porém é normal e não tem nenhum problema se sair um pouco de secreção e também um pouco de sangue. A secreção, indiferente da cor, pode sair. Pode ser sanguinolenta ou até mesmo um pouco amarelada, em pouca quantidade. O que não pode se fazer? Não pode passar nenhum outro produto que não seja o álcool a 70%. Como, por exemplo, passar mertiolate, mercúrio e especialmente deixar o coto livre. Ou seja, ao colocar a fralda no nenê, não cobrir o coto, deixar que a fralda esteja abaixo. Embora as fraldas sejam grandes, dependendo do tamanho do recém-nascido, vai cobrir todo o abdômen. Baixe um pouco a fralda e deixe que o coto esteja descoberto, para não ficar abafando. Porque se ficar abafando o coto, corre-se o risco de ter fungo, até mesmo umidade local, que é muito propenso a inflamar. Caso vocês perceberem secreção sanguinolenta em grande quantidade, também amarelada ou até mesmo esverdeada, um odor fétido naquele local, imediatamente comunique o pediatra dessa criança. Não faça nenhum tipo de procedimento. Não tente puxar o coto, não tente fazer nada, não passe atadura, não coloque moeda, não coloque fumo, não coloque nada. Na hora do banho deste nenê, pode dar o banho tranquilamente, sem nenhum problema, jogar água, não tem problema algum. Então, a ir secar essa criança, aconselho a vocês que passe uma toalha felpuda, tocando devagar sobre o coto, bem tranquilamente, espera secar-se, para daí, na sequência, passar o álcool a 70%. Certo? E aí, está tudo resolvido. Entre 10 a 21 dias aproximados, esse coto vai cair. Resolve o problema. Só que, provavelmente, não vai estar totalmente cicatrizado. Aconselhamos ainda a permanecer passando o álcool a 70% durante mais alguns dias. Queridos, esse é mais um vídeo que eu trago para vocês, de acordo com a solicitação de alguns pais. Espero ter sanado as dúvidas. Estou aqui à disposição para orientá-los dentro daquilo que vocês estão precisando e que vocês perguntarem para mim, enviando dicas e sugestões. Tá bom? Não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva neste canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.